Falar pra você diretamente da casa das Toyotas, aqui em São José dos Pinhais, na Joaquim Nabu, com um estoque enorme pra você de semi-novos, inclusive zero quilômetro, e aliás, com um churrum bem grande, os dois lados da rua, um estoque bem variado mesmo. Joaquim, é legal porque o Clean Shop Tour vem aqui, você tem multimarca, você tem picape com caçamba, picape fechada, ou seja, todas as opções, é isso? Tem várias opções, utilitário de um modo geral, toda a linha. Muito bom isso, viu? Vou falar pra você, Clean Shop Tour de zero quilômetro, olha só essa picape estrada, por exemplo, uma zero quilômetro. O Joaquim, essa daqui é uma adventure, cabine dupla, com preço bacana. De quanto por quanto você faz o Clean Shop Tour? Esse carro de 55 mil, Neno, hoje eu consigo fazer ela pra você por 49 mil. Muito bom, zero quilômetro, viu, gente? Agora vem cá, 250, presta atenção nessa daqui, essa prata aqui, é uma XLT, essa? XLT ano 2001, completa, top de linha, motor MWM, seis cilindros. Quanto? Esse carro de 55, faço por 49,97. Muito bom, estoque bem variado pra você, Clean Shop Tour. Faz o seguinte, acessa o site agora, qual é, Joaquim? O site é casadastoyota.com.br. Certo, você tá aqui na Joaquim Nabuco. Número 1112. Pra quem vem de Curitiba, passou o portal, já entra à direita ali. Qual o telefone, Joaquim? 3383-3000. São José dos Pinhais, em casa da Soiotas. A melhor avaliação do mercado é aqui. É isso aí.